Eu dei pra filmar que eu quero mostrar um bagulho pra vocês ali, velho. Aqui tem a maior estátua da rede de loja de departamento Havan. Ó, tão vendo o tamanho da estátua lá, velho? Deixa eu puxar aqui pra vocês aí lá. Ó lá, ó. Meu Deus do céu, olha o tamanho da estátua. Certo? Ó, tem até helicópteros aí, ó. Tem passeio de helicóptero, tudo, ó. Chique o bagulho aqui, velho. Tá pensando o quê? Então eu vou parar pra comer aqui. E ali em cima tem uns binóculos ali, uns teletoscópios lá, que eu esqueci o nome. Aí eu vou tentar mostrar pra vocês aqui. Estacionar por aqui mesmo, aqui. Uma vaga muito fácil, fica que não precisa fazer baliza, é isso aí. Deu certo dessa vez. Olha um cabriolet aqui, velho. Nossa, olha essa CFMiles ali, velho. Eu vou descer do carro filmando, mesmo que nós é moto filmador, blogueiro e tudo. Vamos desligar o som aqui, vai dar tudo certo. Smoke and the water, the fire in the sky. Essa CFMiles, velho. Se liga no bagulho. Se liga no bagulho da CFMiles aqui, velho. Meu Deus do céu, deixa eu fechar meu carro aqui que eu esqueci. Cadê? Aí, fechou. Olha o tamanho da CFMIL. Ah, não, nem a CFMIL, é a A20. Ah, é tudo igual essas caminhonetes aí. Rio Negrinho. Tesão, agora eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. A estalta. Lá em cima tem um bagulho lá pra mostrar pra vocês lá. Uns teletoscópios, que nem eu falei ali. Telescópio é o nome, né? E tem... é bem bacana. Pra quem não sabe, a Havan é uma loja de departamento. Aqui, originária daqui do sul do país aqui. Santa Catarina, Barra Velha. Vou mostrar pra vocês aqui. As pessoas estão me olhando, que eu tô falando sozinho aqui, né, velho? Já vou... Tem que perder essa vergonha, Jorge. Não tem jeito aí. Com todos esses seguidores aí, não vai ter jeito pra nós se esconder das câmeras. Não quero falar com bandeirantes, com ninguém, na frente das câmeras, tá bom? Não... né, fazer o quê? Falou, maluco? Eu gosto da câmera, o microfone pra mim é tudo. Vamos ver como é que é o bagulho aqui, ó. Quer ver? É de grátis a entrada aqui do bagulho? Aqui tem as informações, o peso total de 200 toneladas. É a maior construída aqui do sul do país. E eu não vou ler agora, que eu tô com vergonha. Levou 10 meses pra construir. Tem elevador panorâmico ali, mas eu não vou esperar. Eu vou subir de escada aqui que eu tô ficando com vergonha. Eu tô quase vermelho aqui. Certo? Olha lá, tem elevador panorâmico aí pra você subir até lá em cima lá. Você não precisa subir de escada, não. Pode ver, tem pegou esses elevadores. Aqui tem um quadro. E aqui é a vista que você tem aqui da BR-101 aqui de Santa Catarina. Certo? E aqui que tem um bagulho ali, mas é umas moedas de um real, velho. Eu só trouxe 25 centavos. Não acredito que eu vou ter que descer lá pra mostrar pra vocês lá o binóculo aqui, ó. Aí aqui você tem a vista da cidade de Barra Velha aqui na BR-101, velho. Muito show aqui, ó. E aqui é a Stauta. E esse aí que é o teletoscópio que eu falei pra vocês. Segurar a câmera com as duas mãos aqui porque vai que cai essa bosta, né, velho. Você consegue filmar por ali? Você filma e fala. Você é o bichão mesmo, hein, doido. Ah, olha que bacana, velho. Ah, show de bola. Você conseguiu gravar, hein. Ah, show de bola, velho. Vou deixar o rapaz ali em paz, né, não vou sossegar. Não vou incomodar ele ali. Então é isso aí, ó. Um trecho da minha viagem de férias que eu tô fazendo aí. Queria mostrar pra vocês, ó que legal os pássaros lá em cima, velho. Não sei se dá pra ver no vídeo de vocês aí. Mas eu só queria aproveitar e mostrar pra vocês aqui a van de Barra Velha. Agora nós vamos descer pelos elevadores. Aperta o T de tesudo aqui, T de lá embaixo, T de... Vou descer sozinho aqui, ó, velho. Ah, miserável. Descendo. Meu Deus, esse elevador é só pra mim, ó. Só eu e as mulheres. Tira esse cara, Dada. Tira esse aqui e você tira o do vídeo. Ah, miserável. Então é isso aí, velho. Se você estiver passando por aí, ó, vale a pena aí, ó. A passagem ali, você bota um pila na máquina ali e vai dar tudo certo. Aí você pode ver o telescópio. Que medo. Que legal. Então é isso aí, velho. O trechinho da minha viagem eu vou parar pra comer em um MC Donites ali, que tá ali o MC Donites. E vou seguindo a viagem. Bele? É isso aí. É nóis. Valeu. Fui. Até o próximo vídeo. A van vai me contratar pra fazer propaganda pra ela depois do vídeo desse, né? Tchau.